Quarto de fumaça, as fumaças com raga no rock, growl, raga com rap, brisa, tibaga no pipe, boneco louco E essas brisas demoram um século, com essas ideias me tornando quase um credo louco Credo louco, tremolo e eu tô mais louco, eu tô maluco, é a bacia do macu Que os verme eu retruco, cá minha gangue eu quero lucro, foda-se os falado que a goma tá puro suco Não ronco no ato, ripa, tem menosão, sou rap de fato, traficando informação E é rápido o papo, na ideia de rato, mas aqui tem várias gata, eu gosto de queijo no prato Eu sou grato, molado, foi dado o recado, cê já me viu chapado, não, não Se me viu foi boato, eu sou novato, então segura o meu vibrato E no fim disso tudo, ainda quero ser lembrado, se cês vacilam, nós aniquilam Aprendendo sem apostila, aposto que minha pistola fuzila Então vodka, vanilla na minha vila, e cê para na minha frente, irmão Aí o plano já tá feito, melhor cê ver direito Meu time tá na rua, tio moscou, dois pés no peito Então pera lá, bolo ret, salto o hit, joga tudo no meu nome Eu assino embaixo como fique, não é o crime nem o creme Abre espaço pra Zé, mas se tu se garante, cai pra dentro do game Porque o hard já tá na base, é conteúdo antes de som Teu ataque sempre falha, eu falo de flip de front Tudo bom, nada bom, então licença aqui Porque o classe vai chegar sem fazer ninguém cair Não tamo pra distrair, muito menos pra dividir Então vai, aperta o cinto, tá na hora de partir Nessa viagem underground de beat, flow e mensagem E vai ser sempre areia branca em qualquer canto da cidade Essa é a realidade, chilling, no stress Humildade é essência, e só quem é conhece Maré calma, nunca fez bom maruji E esse beat encara janta no meu prato sujo Não entro em pranto com puta, que pouco custa Rap game não é crack game, por isso tu se frustra, meu truta Vai bem além de roupa, larga e five panel Na hora de compor pedem ajuda pro Cris Angel E eu faço na prática, não conto com mágica Se não sustenta as próprias brinhas, a história fica trágica Convivo com essa ferida hemorrágica E a tática é sempre oferecer minha afeição apática Tio previsível pra uma mente telepática É matemática, meu parça, não mate a prática Fática, essa rima é um clinch do Holyfield É tiro pra caralho e eu não tô no Battlefield Concrete, complete the mission, exatidão Vem pagar minhas treks pra poder optar na minha função Vem pagar minhas treks pra poder optar na minha função